Oi, olá, 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 olha que camisa linda em viscolinho na promoção por R$ 20,00 Olha a manguinha dela como que é Que tamanho você tem dessa blusa? R$ 20,00, né? É Até o GG tem outras cores? É, várias cores Várias cores, e a calça de linho tá quanto? Mesmo? É... calça de linho e R$ 35,00 R$ 35,00 O senhor tá fazendo envios pelo correio? Pelo correio, o senhor manda? Tá, olha aqui tá endereço da loja, telefone, todos os contatos Gente, tem uma promoção maravilhosa aqui Que são últimas peças De R$ 20,00 De R$ 10,00 De R$ 15,00 De blusinhas Em crepe de seda Seda crepe, olha R$ 15,00 essas blusinhas Nossa, tá linda, gente Promoção maravilhosa aqui Essas são as últimas Aqui é a última Últimas peças, gente Então vocês tem que vir aqui na loja pra pegar Esse aqui também acabou, né? Mas ainda tem um Esse é de R$ 10,00, né? Tem tamanho até o GG Até o GG Várias cores R$ 10,00 Nossa Tem promoção Promoção muito barato, gente Esse conjunto, infelizmente, tá cadastro É o último Esse não tem mais, gente Mas esse tem Esse é o último, né? E aqui? Aqui é a blusa de R$ 20,00 Olha essa cor É a mesma Shortinha você tem? Shortinha tem tamanho PMG PMG tá quanto? É R$ 20,00 É linhão, né? Tem promoção R$ 20,00 Olha, R$ 20,00 E essas blusinhas aqui? Tá quanto? Essa aqui também Agora é R$ 23,00 R$ 23,00 Gente, que linda! São lindas E baratas Tudo lindo e barato E essa aqui, simplesinha? Essa aí Sobrou só um pouco R$ 15,00 R$ 15,00 Tá na promoção Porque tem pouca E essa? R$ 18,00 R$ 18,00 Em Suede Linda, linda Até o GG Essa tem bastante? Bastante Essa tem bastante, gente E essa? Tá quanto? Essa aí promoção R$ 15,00 Gente, que coisa mais linda! Que tamanho você tem? Tamanho PMG PMG Ai, é a blusa que eu amo Com babadinho Tem outras cores dela? Tem várias cores Várias cores Essa é a de 20,00 Que eu já mostrei Essa tem... Ó, azul marinho A de 20,00 Olha Ai, que linda! Essa aqui também R$ 15,00 R$ 15,00 Promoção Tem PMG Essa é a de 15,00 Também, né? É R$ 15,00 O chatinho que eu mostrei 20,00 20,00 20,00 Clochá E essas amarradinhas? Essa aqui Essa é a de 15 15 As amarradinhas Promoção também Viscolinho Amarrado Botãozinho forrado E tem várias aqui Várias cores, ó Branca Mostarda Aí, essas calças Tá acabando? É Olha lá As blusinhas de 15 Da promoção Aquelas também É de 15, né? É De 15 E essas daqui De 10? Não Não, né? 15,00 15 também Essas daqui Porque essas são Nossa mente Essa tá do 15 E o macacão Você tem? Acabou Acabou Vai chegar Vai chegar Então, por enquanto Essa promoção Maravilhosa De blusinhas Promoção maravilhosa De blusinhas Preço ótimo, gente Faça seus pedidos Beijos Até o próximo